E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Pedrinho acabou de ir na Secoia, bicho. Pedrinho vai fazer um vídeo aqui, vou mostrar até como é que eu, onde é que fica. Se você mora aqui na Paraíba, aqui entre João Pessoa e Cabedelo e quiser resolver alguma coisa, eu descobri onde essa empresa aqui, Secoia. Eu queria entender galera, como o Mercado Livre aceita um tipo de empresa desse trabalhando para ele. Eu fiquei em pasmo, por quê? Porque Patrícia Irônica e Pedro Irônica não saem de casa esse tempo do coronavírus, beleza? Eu estou aqui direto, estou fazendo boneco, pintando, resolvendo as coisas por aqui mesmo. E o entregador duas vezes, no dia 25, falou que saiu para entrega e não tinha ninguém em casa. Mentira, tinha gente o dia todo em casa. E no dia 27, eu recebi essa encomenda aqui, da Total Express. Quase na mesma hora que esse cara veio de novo, disse no dia 27, que não tinha ninguém em casa para receber esse encomenda. Fiquei chateado porque uma coisa é você dizer que não consegue entregar, outra coisa é você dizer que não tem ninguém em casa tendo. Que isso que muitas vezes o correio faz com a gente, beleza? Então, eu vou explicar agora para vocês por que eu acredito que o Mercado Livre devia descrevencer essa empresa. Porque é uma quantidade de reclamação absurda, absurda no reclame aqui, no Facebook, onde você for, essa empresa é mal falada. Não tem como falar para o telefone, não tem como resolver nada com essa empresa, a não ser ficar rezando que o cara vem entregar. Então, eu vou daqui a pouco mostrar como foi que eu fui lá, achei para quem quiser ir, beleza? E vou mostrar também, galera, que você não pode ser refém de empresa de encomenda. A gente às vezes reclama do correio, mas a gente vê que quando muda do correio para outra empresa, o negócio também não fica lá essas flores todas, beleza? Então, é isso que o Pedrinho veio falar hoje, sobre entrega do Mercado Livre, porque o Mercado Livre insiste tanto em trabalhar com empresa que todo mundo fala mal, beleza? Então, vê aí um pedacinho do que aconteceu, eu indo lá e eu saindo de lá e depois eu explico melhor tudo que o Pedrinho passou lá. Levei chuva, ninguém mandou entrar, fiquei lá fora, eu entrei na cara de pau mesmo, vi os caras carregando lá. Até os caras que trabalham lá falaram que vai ter até reunião por isso, por esse motivo aí. Então, vê aí eu chegando lá e saindo e depois o Pedrinho explica melhor. E aí, galera, beleza? Bom dia! Olha que o Pedrinho achou! Aquela empresa pilantra, Secoia, viu desmascarar esses pilantra aí, que disseram que saíram para entrega, sendo mentira, que o usuário estava ausente. O Pedrinho achou essa empresa aqui, eu fucei, eu passei dois dias procurando, mas eu achei aqui. A Secoia é pilantra, beleza? O Pedrinho vai fazer um vídeo mostrando que essa empresa aqui... Eu não sei a empresa, mas os funcionários mentem, falam que vai entregar e não entrega porque o usuário está ausente, sendo mentira. E, cara, pasmem! Pasmem! A Secoia fica a menos de 5km da minha casa, não dá 3,5km não. É uma pilantragem ou não? O Pedrinho vai tentar resolver tudo aqui, ver se eu pego meu produtinho para fazer esse vídeo doido e vou desmascarar essa empresa, a Secoia, que é campeã de reclamação no Reclame Aqui e Procon e tudo e no Facebook, em todos os lugares, essa empresa é desconsiderada. Então, galera, peguei aqui a encomenda e sabe o que o cara falou? Que aqui não viesse mais não, que dessa vez ele entregou, mas foi a última vez que ele entregou. Olha aqui, quem tiver problema com a Secoia e quiser vir aqui, o nome que está aqui é LHS Logística, beleza? Então, você vem aqui direto para perturbar, meu irmão, porque é um absurdo. O cara sai duas vezes para entrega e dizer que não tinha ninguém em casa se tinha. Patrícia Irônico, não sai de casa. Pedro Irônico estava em casa o dia todo e eles vieram aqui, ó. A Secoia fica aqui, por trás da Kia, no Renascer. Você vai pegar a paralela aqui e seguir em frente no último galpão, beleza? Pedrinho foi e resolveu e falo mais, galera. O cara veio falar para mim que não viesse mais aqui, que dessa vez ele abriu uma exceção e pegou para mim, mas que não ia pegar mais. Pensa aí no atendimento VIP. Vira, galera, o que o Pedrinho está falando? Cara, é um absurdo. E o pior não é nada. Quando o cara veio me trazer isso aqui, disse que é o Supervisual, um barbuninho até educado que foi lá e chamou ele. Ele veio falar comigo, eu expliquei tudo, beleza. Ele calado estava, calada ficou, foi lá em cima, pediu o documento, eu dei. Quando ele voltou, galera, em vez dele falar assim, cara, me desculpa, aconteceu um imprevisto, tal, tal, tal. Eu acredito no senhor, eu não acredito, não falasse nada. Sabe o que ele falou para o Pedrinho, galera? Eu vou dizer agora, senhor, não venha mais aqui pegar encomenda, que a gente não vai entregar. Porque a gente não faz entrega aqui, tem que aguardar lá. Eu digo, tá, me diga um negócio. O caba disse que foi lá duas vezes, meu parceiro. Foi lá duas vezes entregar encomenda, não tinha ninguém em casa e tinha. Eu deixei aqui, tá avisado aqui, tem um número do telefone e se eu não tivesse entregar no vizinho fulano de tal. Beleza? Autorizei entregar. E o cara foi e disse que eu não fosse mais lá, porque ele não ia mais entregar encomenda para mim, se eu fosse lá pegar qualquer coisa. Eu disse, não, em primeiro lugar, se o Mercado Livre enviar pela sequela, na hora que ele enviar eu vou cancelar a compra. Eu não quero mais trabalhar com vocês, porque vocês são desonestes. E fora, bicho, que tu não tem nada a ver dizer aqui. Porque se eu quiser vir pegar aqui, eu venho pegar mil vezes. Porque você não manda em mim. Você é um empregado da empresa. Quem você é para autorizar ou não, eu vim aqui pegar um produto que é um direito meu. Então, galera, o que eu queria deixar o recado aqui é, não aceite ser enganado. Se você for enganado por uma empresa tipo Secoia, que é campeã de reclamação e ainda o Mercado Livre, que é um pilantra de trabalhar com uma empresa dessa, porque deve ser muito barato. E cobrou caro o frete, cobrou um frete. Eu paguei nesse frete aí R$59,00, dessa porcariazinha aqui. R$59,00, eles dão R$3,00 para o motoqueiro entregar. R$3,00, está entendendo? Dos R$59,00, R$3,00 é para o motoqueiro. É o que ganha menos no ciclo total. O Mercado Livre, com certeza, deve comer uns R$25,00. E fica nessa daí, de o cara querer proibir o pedinho de receber o produto. Eu vim fazer esse vídeo ligeiro aqui, só para mostrar para a galera, que o correr é ruim, mas pelo menos você sabe onde resolver. E quando você pega uma empresa dessa aqui, que eu rodei, feito um louco, procurem na internet, tudo, tudo, só que o Pedrinho não desiste, galera. Tenta pesquisar sobre essa empresa, tenta ligar, tenta falar, você não consegue, mas o Pedrinho conseguiu descobrir onde era, que o cara levou até um susto quando eu cheguei lá. Perguntou como foi que eu cheguei lá, e rapaz, cheguei de carro, deixei o carro lá e vinha a pé até aqui. Beleza? Era isso que o Pedrinho veio falar. Não aceite cair nesse golpe da sequoia. E o mercado ali tivesse vergonha na cara, devia descrevencer essa empresa para fazer a entrega dele, porque é uma empresa porcaria. Agradeço mais quem viu esse vídeo todo, já peço para se inscrever no canal, apertar o sinal de educações e compartilhar esse vídeo. E se você teve problema com essa dita cuja sequoia, deixa aí nos comentários, beleza? E só porque eu estou com raiva desse acontecimento, se esse vídeo chegar em 30 dias a 2 mil visualizações, o Pedrinho vai dar um fone top. Fui!